É uma situação bem tensa, bem tensa mesmo. Então a polícia nesse sábado continua trabalhando, são dezenas de policiais trabalhando nessa operação e o cerco continua naquela área da fazenda onde o fazendeiro e o caseiro foram presos porque o Lázaro teria sido visto ali. Agora o que chama a atenção ali é o seguinte, o fazendeiro disse que não sabia muita coisa do Lázaro mas o caseiro falou, não, eu vi ele três vezes aqui, eu já vi o seu Emi gritando aqui, chamando o Lázaro para almoçar. O Lázaro entrava para almoçar, para jantar, para dormir aqui. Ou seja, o depoimento do caseiro não bate com a história já contada pelo fazendeiro. Oficialmente o fazendeiro não quis falar muita coisa. Essa imagem mostra o caseiro deixando o presídio de Águas Lindas de Goiás ali por volta de meia-noite e meia de ontem para hoje. Então na verdade a audiência do custódia aconteceu ontem à tarde, somente durante a noite a juíza divulgou a decisão. Ou seja, o caseiro, o alaí, foi colocado em liberdade, mas o fazendeiro permaneceu preso. Os advogados do fazendeiro alegam que vão tentar na segunda-feira protocolar ali no Tribunal de Justiça um pedido de habeas corpus para tentar liberar. Se o Tribunal de Justiça de Goiás não liberar, eles vão recorrer aos tribunais superiores em Brasília. Supremo e Superior Tribunal de Justiça. Então está aí, os advogados alegam que o fazendeiro não teria informação, não teria ligação, mas informações já levantadas pela polícia dão conta de que a mãe do Lázaro já trabalhou nessa fazenda dele. A mãe do Lázaro, esse fazendeiro, já teria ajudado a família do Lázaro quando ele estava preso. Ou seja, tem muita coisa ainda que está sendo investigada pela polícia. Claro, numa hora dessa, a polícia não divulga informação para não atrapalhar as investigações, mas fica os detalhes dessa história aí, né? A gente vê que é um trabalho difícil, um trabalho que começou, na verdade, no dia 9 de junho, quando o Lázaro teria matado aquela família, a família Vidal, lá em Ceilândia, no Distrito Federal. Agora, eu tenho comigo que o Lázaro não agiu sozinho, até porque a família foi morta com tiros e facadas. Usaram revólver e também faca para matar o empresário, a mulher dele e os dois filhos. Ou seja, será que uma mesma pessoa mataria com faca e revólver ao mesmo tempo? Quem usa faca também usa revólver? São perguntas que a gente fica se fazendo. E aí, gente, a ligação do Lázaro nessa região é muito grande, porque ele já trabalhou na região, o pai dele mora aí no povoado de Girassol. Quando ele foi preso lá em Corumbá de Goiás, em 2019, ele deu o endereço de Girassol. Ele deu o endereço para a polícia como se fosse morador do povoado de Girassol. Ele conhece bem essa região aí, que fica bem próximo a Águas Lindas de Goiás. Olha aí, e um outro detalhe que a gente falou agora há pouco, né? Além de tudo, gente, os policiais, os bombeiros estão sofrendo muito com a infestação de carrapatos nessa região aí de Girassol. Olha aí, policiais a cavalo, policiais em helicóptero. Agora, gente, esse homem, por mais que a polícia às vezes fale, ah, ele não é tão esperto, uma hora vai dar errado. Pois é, mas ele está levando a melhora há 18 dias. Há 18 dias. Ele é caçado. Ele é caçado no meio do mato, ele estaria deixando pistas, o pessoal estaria juntando um quebra-cabeças, mas a gente tem que admitir que o cara, ele é realmente especializado em fuga. Primeiro porque, mesmo ele tendo o apoio de um fazendeiro para comer, para dormir, aquela coisa toda, ele já estaria cansado dessa fuga. Ele já estaria cansado dessa fuga, até porque drones da Receita Federal, agora equipamentos da polícia do Rio de Janeiro começam a chegar, e aí a gente fica se perguntando, gente, será que o Lázaro está mesmo nessa religião? Será que ele está mesmo nessa área? Região, né? Será que ele está mesmo nessa região, nessa área aí de Girassol? Porque dificilmente, gente, a mãe dele chegou a dar entrevista pedindo para ele se entregar, a mulher dele também chegou a falar isso, e agora, a cada momento, a polícia vai descobrindo e vai montando um quebra-cabeça a respeito desse assunto. Por exemplo, uma investigação lá de Brasília, que mostra que ele usava até fotos, perfis falsos na internet para seduzir mulher. Ou seja, que esse cara que mata, esse cara que estupra, esse cara que se passa por um galã na internet, é um cara com múltiplas facetas aí, realmente. Olha aí, fotos como essa. Ele usava o nome de Leandro, ele usava outros nomes também de Gabriel, para tentar seduzir mulheres ali no Distrito Federal. Lembrando que nossas equipes continuam acompanhando hoje, amanhã, no final de semana. Qualquer momento aí, você pode ter notícias sobre a prisão do Lázaro. É a notícia que a gente mais queria dar para você aqui, mas eu vou encerrando o Balanço Geral desse sábado, agradecendo nossos parceiros aqui no programa, agradecendo a sua audiência, a sua companhia, e eu te encontro segunda-feira, às 11h50 da manhã, no Balanço Geral. Fiquem todos com Deus, paz. E se chegou a sua hora, toma vacina, porque quando a gente tiver todo mundo vacinado, a gente vai poder voltar a ter uma vida muito mais feliz. Tchau para você, beijo! Legenda Adriana Zanotto